Isso está envelhecendo. Nate? É o Drake. Ele nunca encontrou. Ele só morreu aqui. Tanto pela grandeza. Perdeu a vida pra nada. Nate, você está pronto pra continuar? Estou. Mais do que nunca. Parece que tem umas máquinas ali em cima. Ei, ali tem uma escada. Acho que consigo alcançar se você der uma ajuda. Certo, sobe ali. Você é mais pesada que parece. Consegui alcançar. Ah, hum. Parece um guindaste velho. Ou algo do tipo. Ali tem uma corda. Vou tentar abaixar pra você. Ah, estou vendo um túnel. A gente pode sair por aqui. Olá, rapazes. Calma, Eddie. Calma. O que é que está acontecendo ali? Você não viu eles? Não. Deus, não. Estamos presos. Nossa, o que é isso? Vamos morrer. Vamos todos morrer. Não! Não! Eddie, volta aqui. Ah, merda. Drake, se a gente não sair dessa, só quero que saiba que... eu te odeio, cara. É, eu também, cara. Agora vamos lá. o que está acontecendo ali embaixo? Manda a corda pra baixo. Rápido! Isso mesmo, seu cunho corrível! não! Não mexa com o Ed Raja! Ed! Ed! Ed, espera! Espera! Você só pode estar de brincadeira. Helena, rápido! Consegui! Estão se mexendo! Agarra a porta! Vai, Nate! Vou te balançar! Espera aí! Nossa! Vai! Vai! O que eram aquelas coisas? Eu não sei! Eu não sei! Você está bem? Sim. Nate? Certo. Acho que eles não conseguem passar. Nate. O quê? Onde a gente está? Eu não sei bem. Vai! Vai! Nossa! Uau! Isso explica o submarino da Amazônia! Nate, vem cá! Olha isso! O que é isso? O que é isso? Então, acharam? Eles devem ter entrado na câmara e retirado de lá. É, mas o que o monastério tem a ver com isso? Eu não sei. Isso não faz sentido. Se é ali onde a estátua está agora... Cara! Então, a gente está bem em cima dela. Acho que isso deve nos levar até a superfície. Acho que os nazistas não pagaram a conta de luz. Droga! Sabe, acho que se a gente chegar à sala do gerador, a gente pode ligar a energia de novo. Só temos que sair daqui primeiro. Espera. O que está fazendo? O que está fazendo? Achei uma saída. Bom trabalho. É. Beleza, vamos lá. Não. É tudo com você, cowboy. Como assim? Nate, você sabe que eu não consigo pular. Não tem como deixar você sozinha com essas coisas. Nós não temos escolha. É só ligar a energia, voltar aqui e me pegar. E aí, a gente dá o fora daqui, tá? Vai logo. Eu volto logo. Tá. Nate! Tá me ouvindo? Sullivan, pode falar. Nate! Vamos, Nate! Ah, não adianta. Eu não consigo sinal daqui. Aqui deve ser a sala do gerador. Graças a Deus. Ah, mas esse dia está sendo uma bosta mesmo. Como é que eu vou sair daqui? Mas que droga aconteceu aqui? Ah, mas que droga. Meu fim está próximo. Os demônios me buscam na escuridão. O ouro de Eldorado carrega uma terrível maldição. Os espanhóis libertaram o inferno e viraram demônios. Meus homens foram todos mortos, deixando a sua tarefa para mim. Nenhum navio sairá da ilha. Eu destruí todos e inundei a cidade amaldiçoada. O mal desse tamanho não deve nunca sair dessa ilha. Na hora final, entrego minha alma a Deus. Que Ele tenha piedade nesse lugar horrível. Francis Drake. Meu Deus. Ah, merda. Você consegue me ouvir aí? Alto e bom som, otário. Não tem microfone do seu lado? Mais que perdoe. Sai daí antes que... Helena! Deixa ela em passos, filho... Navarro, se você não consegue controlar uma garotinha, não vai acontecer de novo. Acredite. Lamento pela interrupção. Eu só queria agradecer por nos levar a Eldorado. É claro. Ah, eu espero que não se importe se eu pegar a senhorita Fischer emprestada. É só para desencorajar você e seu parceiro de tentarem alguma coisa criativa. Até logo, Nate. Foi muito divertido. É. Pode sorrir, imbecil. Vejo você em breve. Ah, merda. Isso não pode ser bom. Vamos, não, Tom. Ele está ali. É muito difícil. Ah, não, 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 não. Ah, vamos lá. Sully, você está aí? Que merda. Sully, responde. Graças a Deus, Nate. Cadê você? Estou a caminho. Pegaram a Ilera. Vamos acabar com eles. Pois é, também estou com um problema. Os desgraçados me prenderam aqui fora da igreja. Quase lá. Bandidos filhos da puta. Se protejam. A gente tem que acabar com eles. Eles não sabem com quem mexeram. Cadê você? Eu não sei como, mas aquela estátua destruiu a colônia inteira e matou os alemães também. Oh, nossa, pode repetir? Não dá tempo. A gente tem que ir para a igreja. Merda, eles estão por tudo. Segura aí, Sully. A gente tem que ir para a igreja. A gente tem que ir para a igreja. Vamos, Sully. Deve ter uma passagem secreta debaixo do altar. Me diz que o que está acontecendo? O Drake não queria tirar o tesouro da ilha, Sully. Ele queria impedir que o levassem. O quê? É tipo uma maldição. Ah, Nate, pelo amor de Deus. Olha, eu sei, parece maluquice, mas você tem que confiar. Ah, cara. Nossa. Vocês devem perceber que eu me preparo para os imprevistos. Larguem suas armas. Ali embaixo. Sem heroísmo, por favor. Ou eu vou matá-la. Bom, agora esperem um pouco aí. Vamos nos falar daqui a pouco. É magnífico. O trabalho artesanal. Eu nunca vi uma coisa assim antes. Isso é só uma caixa. O tesouro real de Eldorado está dentro. Abra logo. Meu Deus. Presta-te em si. Meu maluco. Que pouca imaginação Navarro, aquela coisa dizimou uma colônia Você não sabe o que está fazendo Errado, eu sou a única pessoa nessa ilha Que sabe o que está fazendo Cargue a estatura Cuidado Vocês são tão patéticos Correndo por aí atrás de tesouros insignificantes Vocês têm ideia do valor disso Para o comprador, certo? Levante-lo Levante-lo Mas o que foi isso? Ai, Deus Corre! Não me derramo Droga, o que são aquelas coisas? São os espanhóis, Sally Eles nunca saíram Meu Deus Se aquilo for retirado da ilha Você precisa detê-lo Eu cubro você aqui Não vai ter tanta sorte dessa vez Boa! Boa! Merda! Oh, meu Deus! Helena! 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 Meu Deus! Helena! Vem, fica de pé. Eu também. Isso, vem. Eu também. Tudo bem? Oh, Nate! Cuidado! Adeus, otário! Eu também. Eu também. Que dia, hein? É, é. Salvar o mundo, triunfar sobre o mal. O de sempre. É mesmo. Mas é uma vergonha ir de mãos abanando. Ah, bem. Sabe? É que eu consegui salvar uma coisinha. Aqui. Achei que sentisse falta disso. Valeu. É. Vocês têm uma ideia engraçada de romântico? Sully! Nossa! Você... Você tá acabado. Tinha que ver o outro cara. Consegui um barco. Ah, nós já temos um barco. É, um grande. Eu prefiro esse aqui. Sully, seu belo filho da mãe. Requei de uns piratas que estavam mortos demais pra se importar. Pena que não conseguiu sua matéria. Ah, tá tudo bem. Vão ter outras matérias. Você ainda me deve uma. Eu dou um jeito. Mas... Eu tô. Eu te amo. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Eu tô secundária. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL